Vamos receber uma atração, Thaís Moreno pode chegar no Arraial logo mais Chega, lindona Vamos embora Paulinha, vamos lá, para Neto Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outras, não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O meu beijo, só você que tem Volta, bebê Vamos embora, DJ E aí? Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Ele é de casa Joga pra cima Vem, vem, vem Thaís Moreno em banda Alô, depois Chama, 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 chama E aí? Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outras, não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem o quê? O seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Ele é de casa Canta aí Canta, canta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Senta, balé Chama Vai, vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném E aí? Oi? Olha, DJ Olha, DJ Chama Chama Taís Moreno em banda Diretamente do programa Paulinha Lobão É São João Algo mais Taís Moreno Algo mais Maravilhosa Que energia Salve aí pra mim Ai, Taís Amada, eu sei Que você Tá Como todos os artistas Assim, né? Doidinho pra trabalhar Esperando Essa oportunidade de voltar Fazer os seus Arraiais Fazer os shows E a gente entende que Esse momento é desafiador Não é, Taís? Demais A gente tenta criar, né? Subsídios aí Pra gente estar trabalhando Inclusive Tem um projeto que a gente está fazendo Que é o São João Online da Moreno Que é o show ao vivo, né? Diretamente da internet Pra internet Pra sua empresa Você quer contratar o show da Moreno Vai ter um show direcionado Para a sua empresa Legal Pela internet, né? Sim Online E você está fazendo Nesse momento de São João Esse projeto voltado Com Arraial, assim? Todo o cenário de Arraial Por exemplo O Arraial do Cláudio Carvalho Contrataram a banda Pra gente fazer o show ao vivo Online E aí ele cria todo o cenário A gente vai pro espaço dele Faz o show e apresenta pro público Através, né? Assim, pode ser público em geral Ou pode ser direcionado Por exemplo Se uma empresa quiser fazer o show Só pra empresa Só pros funcionários Aí vai só pros funcionários Diretamente Exclusivamente Entendi Muito legal A gente tem que estar se reinventando, né, Amada? Tem que estar criando Instrumentos Formas de estar junto do público E também de poder faturar Porque as contas não deixam de chegar, não é? Exatamente A gente precisa, né Organizar a vida Especialmente os artistas Hoje eu tive a satisfação De receber o secretário Aí de Cultura Ele disse que deu um suporte E a gente sabe que nesse momento É muito difícil lidar com isso Porque além do público amar Né? Tudo isso Os Arraial Sentiu falta, né? A gente sente falta As crianças sempre É a cultura que tá no coração Todo mundo aqui já nasceu Já cresceu Estou vivendo o Bumba Meu Boi É ou não é, gente? Então é muito desafiador É difícil lidar com isso E para os artistas, né? Sentem falta do público Sentem falta de estar junto Do calor humano A gente sente muito isso Esses shows que a gente faz online Querendo ou não A gente sente Que a gente não tá sentindo O calor do público Eles cantando com a gente Sim Então a gente tenta dar o melhor Ali fazendo um show Mas a gente sabe que não é a mesma coisa É verdade E a gente tá nessa luta de áreas Eu faço parte de uma associação Que é a Aspema Que a gente luta, né? Pelos direitos da classe musical Como um todo Então a gente tá Convivendo com isso diariamente A gente sabe o que tá acontecendo A gente sabe quais são As próximas proposições Que vão ser colocadas A gente sabe que talvez pare Que talvez volte Os desafios, né? Os desafios E a gente sabe também Que a gente tá num período Que não pode aglomerar Só que a gente quer trabalhar De uma forma mais organizada, né? Sim Beijo no seu coração Beijo E se você quiser entrar em contato Com a gente Pra saber um pouco mais Sobre esse projeto Vai lá no nosso Instagram Taísmorenibanda E também nos nossos números Aí pra contato Que tá aí na sua tela E eu também queria passar Pra parabenizar Os meus parceiros oficiais Inclusive Que tá me vestindo hoje Que é o ateliê Lá do Shopping da Ilha Um beijo Deus abençoe vocês Beijo Vai com Deus Tchau 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 Beijo, beijo, querida Tchau